O gol do Corinthians. O gol do Corinthians. A TV Internacional foi mostrar o lance e na volta o Corinthians foi mais rápido e fez o gol. Uma jogada muito parecida, só que agora com o Pedro Vitor para abrir o placar. 32 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz 1 a 0. André Lofredo, está vendo o gol agora, né Lofredo? Estou vendo o gol agora, boa chegada do Pedro Vitor, ele tem essa característica. E vamos contar, né? Quando eles deram o primeiro replay, o Corinthians já estava com a bola no ataque, né? Davi, ainda ele, colocou, Sinisterra, olha a chance do empate, cruzamento, pintou, é gol! Bola foi boa, olha o Corinthians chegando lá na linha de fundo, pintou, cruzamento, caiu, é gol! Gol! Caiu o número 18! A primeira vez no jogo que o Corinthians trabalha dentro da área. A convocação foi mal feita, o técnico caiu, olha lá o Corinthians. Vem chegando o Corinthians, Léo Jabá, olha o gol, é gol! 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 Léo Jabá, número 11! Recebeu do lado esquerdo, a enfiada de bola, a posição era legal, tirou do goleiro o João para fazer mais um para o Corinthians. Preparado, Léo Jabá, pé direito na bola, pé direito na bola, é gol do Corinthians. Ainda... Aí a cobrança do Yesid, também fazendo o gol do Atlético Nacional. Combatividade, né? Autorizado, bateu, é gol do Corinthians. E de pé esquerdo, batu no cantinho, gol do Atlético. Pegou a cobrança do Renan Guerra. Para o Diego. E com o pé direito, o Diego! Chegou o Samuel. Na trave, ele perdeu. Abriu os braços ali, o Diego. Vem a cobrança para fora! Autorizado, Bilu. Pé esquerdo, isolou! Autorizado, partiu, bateu e vence! Vence! Vence!